Em véspera de Páscoa, a parte mais vazia do supermercado era essa, a dos ovos de chocolate. Pouca gente comprando. Seu José Maria olhou, olhou e acabou desistindo. Não é só os netos. Eu tenho os filhos que me deram os netos e os meus gêmeos, nora, então tudo eu tenho que agradar. Nesse supermercado, os preços, segundo a gerência, caíram 20%. Mas nem isso está sendo suficiente para alavancar as vendas. O estoque também foi reduzido, pela metade. Nos carrinhos, o que se vê é mesmo essencial. Antes da pandemia, a expectativa era de crescimento nas vendas de Páscoa. Mas com o isolamento social, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima uma queda de até 31% em relação ao mesmo período do ano passado. O que significa uma perda de cerca de 730 milhões no faturamento do varejo em todo o país. Nesse drive-thru, no estacionamento de um shopping, o movimento foi um pouco maior que nos últimos dias. Como as lojas não podem abrir para os clientes, o decreto do governo do estado autorizou a venda nesse período de Páscoa, desde que os clientes façam o pedido de casa e passem apenas para buscar a encomenda, sem descer dos carros. Já nessa doceria no setor bueno, os dias têm sido agitados. O esquema drive-thru tem atraído muitos clientes que se sentem mais seguros comprando assim. Facilitou bastante pelo momento que a gente está sofrendo, pelo drive-thru sem precisar de ter contato e mais rapidez. Tanto pela questão da qualidade e também por preferência.